Em Três Corações, na BR-381, três homens foram presos após saquearem a carga de uma carreta que tombou na rodovia Fernão Dias. A Polícia Rodoviária Federal interceptou o trio após eles fugirem do local. Conforme a Arteres Concessionária, que administra o trecho, a carreta estava carregada com 5,5 mil toneladas de mercadorias de chaites como Xim e Mercado Livre. O veículo tombou e pegou fogo. De acordo com a polícia, enquanto funcionários da empresa trabalhavam no combate ao fogo, os saqueadores teriam ameaçado os profissionais e o motorista, que tentou filmar a ação. Eles mexeram no baú do veículo com barras de ferro e provocaram o reinício das chamas. Os suspeitos fugiram pela vegetação ao verem a viatura chegando ao local. Testemunhas informaram sobre o veículo que eles usavam. O carro foi abordado mais adiante e dentro dele foram encontrados 51 pacotes de mercadorias saqueadas, além de três celulares e um facão.